Isabela! Não, não, não! Isabela! Olha aqui, mamãe! Não joga a folha na piscina, filha! Isabelinha! Isabelinha! Safadinha de mamãe! Olha cá! Olha aqui pra mamãe! Olha pra cá, filha! Isabela! Que vergonha! Que vergonha de mamãe! Não, pode agora não! Depois! Depois! Dois anos! Dois aninhos! Safadeza pura! Dois anos! Dois aninhos, mamãe! Joga tudo na água, né, filha? Você joga tudo na água? Isabelinha! Joga tudo na água, filha? É? É? Água! Fala! Água! 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 Fala tchau, tchau! Tchau, tchau! Fala bom dia! Tchau, tchau! Boa noite! Boa noite! Te amo! Tchau! Te amo! Manda beijo! 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 Manda beijo! Muito bem! Mua! Te amo! Tchau!